Mário Rios no beat, Leozinho Top Mídia, tamo junto Sei que não tá fácil não, se tá doendo em você Imagina esse meu coração, que tá cansado de apanhar Se machucou várias vezes e quer outra vez se machucar Por você, tá valendo de tudo Por você, conhecer outro mundo Por você, olha o que você faz Mesmo estando certo, tô aqui correndo atrás Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Prometo te dar meu valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Prometo te dar maior valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Pra você, tá valendo de tudo Por você Isso aí pessoal, daqui a pouco foi a música do começo Krause, o batidão aí Isso aí pessoal, estamos aqui, vocês estão vendo ali Festa do Caminho de Itabaiana Isso aí, pedido aqui do... Esse aqui teve muita gente que pediu o Krause, hein pessoal Lá no canal pediu, a Silvana pediu, o Márcio pediu E várias outras pessoas pediram o vídeo aí do Krause Como eu não sei de onde ele é, não sei direito, ninguém falou nada Então é o seguinte, eu tô saindo aqui de Itabaiana aqui E vamos ali para... em Sergipe e vamos também ali para Caju, tá? Um abraço a todos aí, pedindo pra você se inscrever Um abraço a Virgínia Lula, um abraço a D Estúdio Um abraço a Irina Martins e cantora Michele E todo o pessoal aí, Planeta Laura Todo mundo aí dos canais aí que estão sempre ajudando a gente aí Sempre dando uma força Vamos colocar músicas novamente do começo Daí a gente conversa mais lá em Aracaju Sergipe, saindo de Itabaiana Um abraço aí a todos Fui Não deixe de se inscrever, hein pessoal E tem live, hein Tem live Voltando para o dia 16 Tem uma live aí com o Krause, tá? A gente conversando Com o pessoal entrando e trocando uma ideia também Beleza? E tem resumão também Vambora lá Solta o som aí Krause Batidão Mário Rios no beat Leozinho Top Media Tamo junto Sei que não tá fácil não Se tá doendo em você Imagina esse meu coração Que tá cansado de apanhar Se machucou várias vezes E quer outra vez se machucar Por você Tá valendo de tudo Por você Conheci outro mundo Por você Olha o que você faz Mesmo estando certo Tô aqui correndo atrás Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Prometo te dar meu valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Prometo te dar meu valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Pro quadro de batidão Por você Tá valendo de tudo Por você Conheci outro mundo Por você Olha o que você faz Mesmo estando certo Tô aqui correndo atrás Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Prometo te dar mó valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Prometo te dar mó valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Deixa essa casinha do papai Vem morar comigo, por favor, vai Prometo te dar mó valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Prometo te dar mó valor Não vai ser um castelo, mas vai ter amor Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente, a paixão me flechou Foi um tiroso inteiro de amor Que acertou no meu peito, o coração não aventou Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente, a paixão me flechou Foi um tiroso inteiro de amor Que acertou no meu peito, o coração não aventou Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra eu te amar, não era pra eu te amar Isso é caso e partidão Cadê você? Atende aí Já te mandei mensagens no PV Tem dez minutos pra responder Caso contrário, vou até você Imagina só Que baita surpresa Quando seu pai for na porta atender Ele dá de cara Comigo assustado Perguntando por você Tô nem aí Se ele vai criticar Me mandando Sai fora da sua porta Sai fora da sua porta Daí vou responder Só tiro meu pé de lá Quando eu levar a filha dele embora Oh sogrim, deixa eu te contar essa história direitinho Faz dois anos que tudo entre nós aconteceu E por causa da desigualdade entre você e eu Ela sofre A gente sofre Sei que não tenho tudo Sei que não tenho tudo Não tenho estudo Aonde eu moro é um barraco de fundo Mas fazer o quê? Se eu me apaixonei pela filha do meu chefe Imagina só Que baita surpresa Quando seu pai for na porta atender Ele dá de cara Comigo assustado Perguntando por você Tô nem aí Se ele vai criticar Me mandando Sai fora da sua porta Daí vou responder Só tiro meu pé de lá Quando eu levar a filha dele embora Oh sogrim Deixa eu te contar essa história direitinho Faz dois anos que tudo entre nós aconteceu E por causa da desigualdade entre você e eu Oh sogrim Deixa eu te contar essa história direitinho Faz dois anos que tudo entre nós aconteceu E por causa da desigualdade entre você e eu Ela sofre A gente sofre Sei que não tenho tudo Não tenho estudo Aonde eu moro é um barraco de fundo Mas fazer o que Se eu me apaixonei pela filha do meu chefe É isso aí pessoal Um abraço a todos aí Em breve teremos o resumão com mais música, hein? Um abraço aí Se inscreva no canal, hein? Fui! E aí